Então pessoal, aqui é aquela furtifra que eu plantei, lembra? Eu comprei. Isso aqui pessoal, é o limão tai chi. Eu podei ele, ele tá crescendo direitinho, ó. Como é que tá bem bonito. Aí o pé de laranja que eu plantei por semente, tá gente? Isso aqui pessoal, é a pocã também, aquela que eu plantei com vocês, lembra? Eu também pudei, ela tá já desenvolvendo. Pessoal, olha aqui. Pessoal, olha pra vocês verem gente, isso aqui ó. Olha. Peraí pessoal, que tava ligando, gente ligando. Olha o tamanho desses morangos gente. Olha pessoal, como é que tá cheio de morango. Aqui, olha. E aqui, pessoal, olha o tanto de morango que tá aqui gente. Olha pra vocês aí pessoal. Como é que tá de morango aqui. Daqui a pouco, vou retirar com vocês aqui pessoal, tá? Vou tirar aqui. Olha gente. Então pessoal, eu peguei ali e coloquei aqui no chão, ó. Aí quando você pede embora, eu vou... Eu vou... Ver se tem mais ali. Então pessoal, o meu pé de colorau, olha como é que tá ele já, gente. Tá bem grande já, tá vendo? Olha os morangos, olha que lindo. Então pessoal, como era três, esse aqui é o pé de laranja Bahia. Como é que tá lindo, gente. Olha só. Muito bonito. Começa a molhar. E aqui pessoal, é o outro pé de... De goiaba. Goiaba branca. Gente, como é que ele tá, ó. Nunca mais mostrei pra vocês, né pessoal, como tá a minha roça indo. Aqui gente, olha. Tá muito carregado, muito lindo demais. Olha vocês aí pessoal. Tem aquele lá outro que eu mostrei pra vocês. E tem esse aqui, né? Esse aqui é o meu pé de mexerica cravo. Que eu plantei pela semente, pessoal. Não sei se vocês lembram. Que tava no vaso em casa, tá gente. Ali o meu pé de manga, tudo por semente. E o pé de abacato tá lá atrás. Tá nas bananeiras, gente. Aqui ó. Quando tava na vasilha, na minha casa. Olha aqui como é que tá ele, pessoal. Super lindo, tá? Laranja pera. E lá pessoal, tá o outro. Tô lá embaixo. Deixa eu descer aqui pra vocês ver. Gente, aproveitar que eu tô vindo aqui hoje. Vou mostrar pra vocês onde é que tá, pessoal. Aqui ó. Olha como é que tá ele. Aqui debaixo das bananeiras, gente. Os pés indicando ali. Tá vendo? Então pessoal, por último, vou mostrar pra vocês. O meu pé de banana roxa, gente. Uma mudinha, tá? Duas mudas. Olha como é que tá bonito. E a outra ali, pessoal. Olha. Essa aqui tá mais linda, gente. E ela aqui, quer ver? Olha só. Tá linda, linda, gente. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos, tá gente? Tchau, tchau.